E aí, gente, os técnicos que estão neste momento dentro do ambiente do Grêmio. Um tem reunião agendada, o outro poderia pintar em Porto Alegre porque não deve permanecer no Corinthians, e aí eu falo de Ramon Dias, José Peseiro, reunião marcada, e agora, Felipão, como coordenador, tem amizade com o Peseiro, por isso a reunião marcada. Bom, vamos falar sobre tudo isso? Deixa teu like e se inscreve no canal, depois que a vinheta rodar. Bom, gente, a pauta é técnico. O Grêmio não vai permanecer com o Renato na próxima temporada, certo? Certo. E aí, de ontem para hoje, eles já foram pautas aqui no canal, mas agora a gente fala dos dois em ambos o vídeo, e com mais algumas informações, surgiram as informações sobre José Peseiro e Ramon Dias. A de José Peseiro foi de Caliel Dornelis, que trouxe a informação que o Grêmio tem uma reunião agendada com o técnico português de 64 anos. Aí, eu preciso colocar para você, porque muitos comentários no vídeo, comentários assim, pô, mas quando é a reunião? Pô, vai fazer a reunião com ele agora, faltando quatro rodadas? Não. A reunião com ele é para depois do campeonato. E é fato, né? Se o Grêmio cair, não vai vir ele e não vai vir o Ramon Dias também. Vai vir um Felipão da vida daí, não vai ser nem coordenador, vai ser o técnico. Tem mais essa. Então, é óbvio que o Grêmio vai falar com ele, a reunião é para depois do campeonato, com o Grêmio permanecendo na Série A. E o técnico português, ele tem amizade com o Felipão, que deve ser o coordenador no próximo ano. E isso facilitaria um negócio. E hoje, eu preciso te dizer, o Titi ainda segue sendo o principal nome dentro do ambiente do clube. Com pessoas que eu falei ontem, hoje, ou anteontem, ou há 15 dias atrás, 20 dias, não mudou nada. Titi. A Denorbach segue sendo o principal nome. Porém, o Titi quer Europa. E aí, o clube está avaliando outros nomes. A imprensa argentina deu que o Crespo estava negociando. A imprensa brasileira disse que o Crespo está descartado. A informação que eu tenho é que o Crespo, de fato, agrada. O problema é que foi procurado. E o staff do Crespo disse, não, o Crespo não dá. Mas eu tenho outro. E aí, indicou o Almeida, que é do mesmo staff do Crespo e que, para muitos, tem melhor trabalho do que o Crespo. Essa é a informação aqui do canal. Então, vários nomes. Titi segue sendo o cara da ponta do triângulo. E aí, a gente chega na reunião com o José Peseiro. E também na informação que veio ontem, que coloca o técnico do Corinthians, Ramon Dias, na pauta do Grêmio. O Corinthians tem uma grande chance de demitir ele e tentar a contratação de Luiz Castro. Dos dois, Ramon Dias e José Peseiro, o Ramon Dias eu já vi o trabalho dele. Na minha opinião, ele caiu da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Teve alguns erros. O time poderia ter avançado em ambas? Sim. Na Sul-Americana, principalmente. Mas ele, no Campeonato Brasileiro, depois que os reforços chegaram, ele recuperou o bom futebol do Corinthians, que não perde há cinco partidas. No Vasco, ano passado, ele bateu no peito e disse, não vai cair. E não caiu. É bom técnico. Já o José Peseiro, eu conheço ele dos trabalhos na seleção da Nigéria, mas principalmente na seleção de Soteldo, na Venezuela. Ele conhece o Soteldo. Para mim, são dois nomes que chegariam em dúvida, mas que para mim são bons nomes. De todos, eu já dei aqui o meu favorito. Eu, 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 eu contrataria, eu contrataria o Luiz Castro. Só que o cara está pedindo três milhas por mês. Não dá. Entre Almeida, Crespo, Ramon Dias, Tite, Peseiro. Eu, eu fico na hierarquia com Tite, Peseiro, Almeida, Ramon Dias e o Crespo lá no final. Mas também não é mau treinador. E você? Traria quem desses nomes? Comenta, deixa o like, um abraço, valeu. Fuuu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho